Muito boa noite a ambos. Sabemos para já que Marcelo Rebelo de Sousa está estável, está consciente e, ao que tudo indica, com um quadro de clínico bastante favorável. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa desmaia hoje, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa, na costa da Caparica. Foi uma visita, aliás, que não estava marcada na agenda oficial de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois do desmaio, que se deveu supostamente a uma má disposição, Marcelo Rebelo de Sousa foi imediatamente transportado para aqui, para o Hospital de Santa Cruz, em Aueiras, onde nos encontramos, e onde foi levado a fazer uma série de exames médicos. Exames médicos esses que, pela voz do chefe de serviço do hospital, correram todos e deram todos um resultado bastante positivo. Tenho muito boas notícias, porque realmente o Sr. Presidente está muito bem, está normal, conversando connosco, na plena posse das suas capacidades e, portanto, tudo o que se passou aparentemente é uma situação benigna, explicada um pouco pelo tempo, pela meteorologia que estamos a viver e pela circunstância da cerimónia em que ele esteve envolvido. Os primeiros testes têm resultados normalíssimos. Ainda aguardamos respostas de outros exames. E neste momento, de facto, continuamos mesmo a aguardar. Ora, os médicos justificaram o desmaio com o calor, mas certo é que também fizeram referência à agenda constantemente frenética de Marcelo Rebelo de Sousa. E, por esse motivo, os conselhos da equipa hospitalar são para que o Presidente da República acabe mesmo por moderar um pouco a sua lista de afazeres, apesar do médico que o acompanha desde criança assumir que essa é uma tarefa bastante difícil para Marcelo Rebelo de Sousa. Se eu bem o conheço, vai fazer a vida que sempre fez até agora. E não tenho nenhuma razão médica específica que conheça até o momento para dizer que não pode. Portanto, eu acho que não vamos conseguir mudar a estrutura do Sr. Presidente. Ele é assim, ele tem um gosto em fazer as coisas, tem uma agenda que todos nós conhecemos. Tentamos, às vezes, que aquilo seja um bocadinho mais calmo. Não conseguimos, muitas vezes, mas pronto, vamos tentando. Mas, felizmente, deixamos estar tudo bem. Ora, neste momento e durante a tarde de hoje também aqui estiveram o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa visita bastante rápida. A visita é essa também que não teve qualquer momento de declarações à comunicação social. E também rápido, ao que tudo indica, foi o telefonema de António Costa para saber apenas se Marcelo Rebelo de Sousa se encontrava bem. Ora, também a Presidência da República fez saber que os compromissos que estavam agendados para amanhã à partida mantêm-se todos. Aliás, contaram mesmo aqui em declarações aos jornalistas que Marcelo Rebelo de Sousa chegou a gravar três vídeos, cada um para um dos compromissos que tinha para a tarde de hoje, tal era o seu ânimo para estar presente e a sua vontade de poder, de facto, comparecer aos compromissos. Ora, neste momento aguardamos uma nova informação por parte da equipa médica para, de facto, perceber se o último exame que faltava conhecer de Marcelo Rebelo de Sousa também tem um bom resultado. Repórter Filipe Atujal com as últimas informações sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa. O relatório provisório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP concluiu que não houve qualquer interferência do governo na gestão da companhia aérea. Já sobre a demissão de Alexandra Reis, o documento apresentado hoje refere que foi uma decisão exclusiva da ex-CEO da TAP. Sobre o que não está incluindo no documento, a relatora não perdeu tempo e foi direta ao ponto. Ana Paula Bernardo diz que não teve como objetivo retirar responsabilidades ao governo sobre a gestão da TAP, mas empurrou para a ex-CEO da empresa a responsabilidade da polémica saída de Alexandra Reis. A opção da não inclusão não é desvalorizar, não é de qualquer modo desvalorizar ou querer ignorar a situação, até porque estas situações exigem que os seus responsáveis tenham uma reflexão sobre o sucedido. O que eu digo, a opção que eu assumi é que, sendo casos que não são o objeto desta Comissão Parlamentar, ou cujas sedes próprias para os assuntos serem tratadas não é a Comissão Parlamentar de Inquérito, como aliás se viu no acontecimento que refere, este acontecimento já está, já tem aberto um processo judicial, um processo de inquirição e encontra-se a seguir os trâmites normais. Existem sedes próprias para, e que estão a tratar desta matéria, não competiria à CPI da TAP procurar definir factos e procurar retirar conclusões, sobretudo em questões que são questões sensíveis para o país, que são matéria sensível para o país e que existem precisamente sedes específicas para o fazer. Durante a apresentação, a deputada do PS reiterou que o Ministério das Finanças desconhecia a imunização de 500 mil euros paga à ex-administradora e que o Ministério das Infraestruturas teve conhecimento da negociação do valor, mas não sabia dos termos em que foi discutido. O Ministério das Finanças não teve qualquer conhecimento desta situação no período da negociação e, portanto, não teve conhecimento sequer do processo de negociação e, portanto, não teve conhecimento do valor. Quanto ao Ministério das Infraestruturas, houve, de facto, conhecimento da negociação do valor, mas não houve informação nem conhecimento dos termos em que esse valor estava a ser discutido, dos termos em que o contrato foi concluído e dos termos em que essa renúncia foi depois comunicada à CMVM e comunicado ao público em geral. Esta é uma versão preliminar do relatório que Ana Paula Bernardo garante não ser uma versão do Partido Socialista. Não sei qual é que será o relatório final, o que é que o relatório final irá incorporar de propostas de outros grupos parlamentares, de outros membros da Comissão da CPI, mas, de facto, esta não é uma versão do Partido Socialista. A deputada diz que tem total disponibilidade para melhorar o texto, que no final da apresentação foi arrasado pelos partidos da oposição. E o Primeiro-Ministro diz estar a aguardar de maneira tranquila pelas conclusões finais do relatório da Comissão de Inquérito à TAP. António Costa adianta que só nessa altura é que poderá saber se há alguma consequência política a retirar da investigação. Foi uma das primeiras reações ao relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP. Durante uma visita do Primeiro-Ministro a Aveiro, onde foi recebido com protestos dos participantes do Encontro Ciência 2023, António Costa assumiu não ter conhecimento sobre as conclusões do documento e demonstrou não ter qualquer tipo de receios. Eu não passei a noite a ler o relatório além de nós, porque este não é o meu momento de me pronunciar sobre o relatório. Agora este relatório foi apresentado pela relatora. Agora foi distribuído aos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares vão apresentar seguramente N propostas de alteração. A Assembleia da República vai discutí-las. E depois finalmente haverá um dia em que a Assembleia da República aprova um relatório final. Nessa altura sim, e depois do relatório estar aprovado pela Assembleia da República, então eu diria qualquer coisa, se houver alguma coisa... Mas não faz-se ficar mais descansado o Governo por ter ficado ilibado de responsabilidades? Nós estamos absolutamente tranquilos e descansados. O Primeiro-Ministro aguarda agora, pelas conclusões finais, uma vez que, em palavras do próprio, será nessa altura que conseguirá saber se há alguma consequência política a retirar da investigação. Sem querer dar destaque ao assunto, Costa optou por evidenciar os atuais trabalhos do Governo em relação à companhia aérea. A Comissão não terminou. Já demos o primeiro passo para arrancar com o processo de reprivatização da TAP e brevemente teremos a aprovar o decreto de lei no Conselho. Para já, o Primeiro-Ministro sublinha que a principal missão do Executivo Socialista é assegurar que Portugal não perde a TAP. É, aliás, um objetivo que se tem mantido desde a pandemia de Covid-19, onde assume ter conseguido evitar que a transportadora fechasse. Ora, motivos suficientes para deixar um recado à oposição face às várias críticas lançadas ao Governo nos últimos meses. É que eles criticam as medidas que nós tomámos. Há uma coisa que nunca fizeram para explicar o que é que teriam feito. Já quanto ao regresso do ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ao Parlamento, depois de seis meses de mandato suspenso, António Costa interpretou o momento com total naturalidade. É um quadro do PS e, portanto, é natural que ele esteja satisfeito de regressar e que todos os socialistas estejam satisfeitos com o regresso. De relembrar que, na passada terça-feira, Pedro Nuno Santos assumiu não ser candidato a nenhuma outra posição do Governo e manifestou-se orgulhoso por ser um dos 230 deputados da Assembleia da República.